Bom dia, menina bonita! Nossa, que cachos bonitinhos! Tanto cabelo tem que pentear com pente Pra desembaraçar os cabelinhos E depois tem que pentear com essa escova aqui Pra ver se tem alguma forma Alguma coisa aqui, assim, ó Vai fazer tranças? É muito cabelo Olha os cachos da mamãe também hoje, ó Caramba! Podia fazer isso todo dia, hein, mô? Podia Só se acordar às seis da manhã Muito trabalho, né? Bom dia! Hoje a gente tá indo fazer a sessão fotográfica da Laurinha A primeira sessão de fotos dela Foi uma sessão que a Cláudia ganhou da gravidez dela O fotógrafo deu de brinde Se vocês não assistiram, pesquisa aí no canal Sessão de fotos gravidez Acho que é o título do vídeo pra vocês assistirem Ele deu uma sessão fotográfica pra Laura de brinde E hoje a gente tá indo lá tirar essas fotos Nossa, que cheirosa Bom dia Car A gente tá indo fazer fotos As fotos da Laura Meu Deus do céu Que laxo que eu estou agora Toda produzida, trabalhada na beleza Agora eu sou uma princesinha de lacinho Bexiga Bexiga Ela paralisou Quanto mais quietinha melhor, meu Deus Minha princesa Chuta Marcos Chuta Forte Estão preparando as folhas aqui pra colocar a Laurinha depois Estão preparando as folhas aqui pra colocar a Laurinha depois Vamos a preparar uma ensalada Estão preparando as folhas aqui pra colocar a Laurinha depois Estão preparando as folhas aqui pra colocar a Laurinha depois Ele falou que é natural, eu achei que era difícil Parece uma flor, cara Alface Chama alface vivo Lechuga Biba Olha O Rosi tá fazendo aqui os últimos ajustes do cenário pra Laurinha A Laurinha já tá se alimentando aqui Pra ser seu modelo Vou virar modelo, pai Olha o cabelo, gente Não aguenta esse cabelo Olha a flor, né Marcar um horário lá com a cabeleireira Fazer um corte Direto do cabeleireiro Direto pra sessões Fazer uns cachos Tá fazendo piquenique? Piquenique Faz assim, ó Cala o prato aqui Estou fazendo aqui no ver que tem matado Café agora Café 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 Não é café, é isto É leite cocida Leite cocida? Sim Que leite cocida? Leite cocida Leite cocida Vamos a ver outra vez, vale? Vamos a ver como está Mira, aqui está agora de la mano cerrada un poquito Perfecto Así? Así Perfecto Y hacemos así Y vemos Yo creo que está bastante equilibrado de luz Mira Perfecto El relleno Es lo que vamos a ver después Si pegamos más el... Ah vale, para rellenar la sombra Claro, de momento las sombras son bonitas Como veis No son muy duras Tenemos volumen Lo que estoy buscando Lo que busca es sombra suave, no? Volumen Es decir, tiene que haber sombra Pero que la sombra no sea muy dura Porque es un bebé Claro Si no fuera un bebé Esta sombra es perfecta Clases de fotografía con José Santo Palomo Este piquenique está style, hein? E a cara da delicia Encore No Amém. Sim, dá um pouquinho para trás. Vamos provar aí a ver se por aí tem plano. Pronto, terminamos a sessão de fotos. agora esperar o Rossi, vai precisar de uns dois dias para fazer as edições e depois vai mandar para a gente e a gente mostra para vocês. Talvez saiam as edições já para esse vídeo que eu estou editando agora, então eu coloque agora no final para vocês verem algumas fotos. A Laurinha já está trocada aqui. Fiquei sem roupa aqui, pai, fiquei sem roupa. Passei vergonha. Agradecer ao Rossi também, que fez as fotos. Vou deixar o site dele aqui na descrição para vocês verem o trabalho dele. Lembrando que essa sessão fotográfica foi um brinde que ele deu para a gente pelas fotos da gravidez da Cláudia. Muito obrigada, José. Muito bem. Muito obrigada, José. Obrigada. Até mais. Diga adiós. Adiós. Muito obrigada. José, muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Diga obrigada. Laura, que te has portado muito bem. Olha que linda está Laura com esta luz. Agora a gente está procurando um lugar para comer, mas como está tudo fechado, eu prevejo que a gente vai acabar parando lá no Burger King, que tem ali embaixo, umas duas quadras. Olha a sua camiseta. Taratatabuço. É, taratatá. Olha a camiseta do McDonald's. Marcos, vou pegar uma camiseta dessa para você. Olha o que a gente acabou de achar aqui, ali do outro lado da rua. Uma loja das Havaianas. Antes não tinha, é nova. E o Marcos quer parar em todas as vitrines, olha. A gente não chega nenhum lugar para comer. Tira o dinheiro aí para a gente comer. Ah é, vamos. Agora vamos. Ah, veio mais um personagem do Trolls. Deixa o pai abrir para você. Cuidado para não cair cabelo na comida. Galera, ontem a gente foi no Burger King, no shopping, só que a gente comeu salada. Hoje a gente não resistiu. Olha o que eu peguei. Tem dois Whoppers, um Big King, batata frita, nugget, bolinha de queijo. Aqui tem chá gelado, hambúrguer do Maikito que é pão e vento. Tem batata frita, tem suco, tem danoninho. Hoje está style, né mãe? Hoje tem que repor as minhas energias. A Laura está achando muito style o Burger King, olha. A Laura está achando muito. Pai, estou cursando de novo, pai, de novo. Te amo, Laura. Te amo. Cadê o beijo da sua irmã? Oh meu Deus do céu. Cadê o beijinho bem devagar nela? Nossa, que delicadeza, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Se gostou, deixa um like e escreve aí nos comentários fotos style, para a gente ficar sabendo. Fotos style. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui. Um beijo, 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 um Tchau.